Vem com o Sérgio Irvaldo, vamo lá! Entra no telão, hein? Pode cantar! Felipe do Pregado! Achei, agora! Eu nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Com toda a sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer pra mim E deixe de ser triste a ser Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não me fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também Já vou te chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vir Também de morrer Que amor não se desoga É tempo de ser tristeza não me fica bem Olha, não fique triste Esqueça tudo isso que você passou com a gente Essa carinha de tristeza não me fica bem Tá na hora de você saber amar Aprenda aqui com a roupa nova Aprenda aqui com a roupa nova Quer saber mais? Deixa eu ver só Deixe de ser triste a ser Esqueça o que passou Esqueça o que você chorou Esqueça o que você chorou Carinha de tristeza não me fica bem É tempo de ser tristeza não me fica bem É tempo de saber amar O amor que vem 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 O amor que vem